O programa Coruatana TV está na Avenida Magalhães de Almeida. Esta é a maior avenida da cidade. Liga o centro com o bairro do Marajá, o Novo Marajá, Eco Marajá e também o Igarapé Grande. Os moradores aqui da avenida relataram à nossa equipe do Coruatana TV que esta avenida à noite vira verdadeiramente uma pista de corrida. E até durante o dia. Pessoas que precisam atravessar de um lado para outro, amigo, tem que esperar a sua vez, porque aqui não tem faixa de pedestre. Aí o jeito é se arriscar. O que os moradores da Avenida Magalhães de Almeida estão pedindo? A construção de quebra-molas em alguns pontos aqui dessa via. Porque ela é muito extensa e só tem um quebra-molas aqui, lá chegando no Igarapé Grande. E os moradores reclamam da situação, dizem que aqui é um ponto certo para acontecer acidentes, porque virou uma pista de corrida e há muito tempo eles solicitam aqui a construção de quebra-molas. E quem passa por aqui todos os dias, principalmente a pé, se torna alvo a qualquer momento sofrer um acidente. O senhor é Manoel, o senhor mora aonde aqui? Moro na rua Benjamin Constante. O senhor está passando aqui pela Avenida Magalhães de Almeida a pé. Se não tiver cuidado pode ser atropelado aqui. É verdade. Os carros passam em alta velocidade? Passam, mota daqui que chega e sai fogo, porque ela faz cano e dá descarga. Os moradores pedem a solicitação e a construção de quebra-molas aqui. Seria bom? Isso, era bom. Eu também preciso não quebra-molas lá na rua Benjamin Constante. Lá tem carro passando em mota que passa voado. Para quem anda a pé é um perigo? A maioria tem uma criança pequenininha assim, ela não sai do meio da rua. A rua dela chama, ela chama, que cansa. Quanto mais, mais ela corre para frente. Crianças é um alvo muito fácil. É verdade.